O que você faz para ficar maravilhosa? Nós sabemos como fazer o melhor para nossos cabelos, nosso corpo, nossas pernas e agora nossas axilas. Isso mesmo! Dove traz uma nova maneira de deixar suas axilas maravilhosas. Novo antitranspirante Dove Beauty Finish. Enriquecido com minerais que destacam a beleza da sua pele, deixando suas axilas mais lindas. Fique com as axilas maravilhosas. Novo antitranspirante Dove Beauty Finish.